Meque, meque, família, daqui fala o J-Privado. Atenção, eu, J-Privado. O UNITA admite posse no parlamento angolano, mas outros partidos da oposição estão divididos. Se a UNITA e Paris não tomarem posse, poderão não concorrer às próximas eleições. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga. E a família, como vocês sabem, né família, o J-Privado está aqui com uma campanha muito top de bater 110 mil inscritos. Isso antes do ano acabar, isso só irá acontecer se vocês puderem nos ajudar, tá? É basicamente isso. Eu peço, encarecidamente, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem. Você que está me vendo a partir do Facebook, deixa like, comenta. Mano, deixa sua opinião sobre essa matéria, partilhe bastante. A UNITA deve ou não tomar posse. O que os angolanos pensarão da UNITA caso eles tomarem posse? Você no YouTube, siga meu Instagram, o link está na descrição. Ativa o sino das notificações, deixa like, dislike, se você não curtir, também deixe sua opinião e partilhe bastante. Você quer fazer parte do nosso grupo, de membros apoiadores do nosso canal, é só ir na descrição do nosso vídeo. Tem lá um link do grupo, como é que fala? Do grupo não, tem lá um link do meu Instagram e me mandem mensagem lá dizendo, Jô está privado, quero fazer parte do grupo de apoiadores do canal. Atenção, grupo exclusivo para apoiadores do canal. Então, sem mais bobo, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. E a família, segundo escreva aqui o site, a MSTV, é isto mesmo, UNITA admite tomar posse no parlamento angolano. Está a entender, família? É que se os mesmos não tomarem posse, poderão não concorrer nas próximas eleições em Angola. Mano, e pá, sinceramente, tem uma coisa aqui, eu vou falar aqui que vocês não vão acreditar, mas, primeiro, vamos lá ouvir o que eles pensam, por que eles estão a vir com esse dilema. Olha, a UNITA disse que poderá tomar posse no parlamento angolano, considerando que a sua posição definitiva terá em vista a salvaguardar da paz e a consolidação da democracia, enquanto outros partidos da oposição se manifestam divididos. Vale ressaltar que cada deputado, o salário dos deputados passará a ganhar 2 milhões de Kwanzaa. Enquanto isso, o povo angolano continua a sofrer. Está a entender? Segundo o porta-voz da União Nacional para a Independência Total em Angola, maior partido na oposição, eu acho que alguns ficam felizes com esse título de maior partido na oposição, que conquistou 90 assentos no parlamento nas eleições gerais de 24 de agosto. O partido avalia todos os cenários, não descartando, no entanto, a posse. Estamos a conversar sobre todas as questões, sobre os vários cenários possíveis. E isso é uma dicotomia entre tomar posse ou não. A discussão é em torno dessas duas abordagens. E penso que só na quarta-feira é que poderemos surgir com prioridade e dizer o que faremos, afirmou hoje o Marcial Dachala à Lusa. O porta-voz eleito deputado para a nova legislatura garantiu também que o principal partido na oposição vai tomar uma posição definitiva, tendo em conta o seu contributo para a paz e também para a consolidação do Estado Democrático e de Direito. As manifestações, então, é como mais um sapo. Engolemos. Também o Partido da Renovação Nacional, o PRS, ainda não decidiu sobre a posse dos deputados. Não sabe ainda se esta será a decisão do partido. O partido ainda não decidiu nesse aspecto, posse dos deputados. Também não está contente o PRS, porque daquilo que aconteceu, o PRS não foi beneficiado pelos resultados, mas sim prejudicado, disse à Lusa o presidente do partido, Benedito Daniel. A Frente Nacional de Libertação de Angola também remeteu uma decisão sobre a posse dos deputados para as estruturas do partido. Os mesmos foram e disseram, não sei, a FNLA tem estruturas, há certas coisas que dependem apenas do presidente que decide. Tem que ouvir os órgãos, e vamos ouvir os órgãos. Então, logo recebemos a comunicação do parlamento, realzou o presidente do partido, Nimeão Simbi. Por seu lado, o mandatário estreante, o Partido Humanista de Angola, PH, liderado por Bela Malaquia, disse que o seu partido aguarda apenas o dia da posse, garantindo que os seus dois deputados terão uma estreia em grande e que deverão apresentar condignamente os eleitores. Será uma estreia em grande, como sabe, nós somos um partido novo e vamos fazer tudo para que as nossas intervenções sejam sempre no sentido de representar condignamente todo o povo angolano, assegurou Simba Luaiwa. O Tribunal Constitucional validou, na semana passada, os resultados definitivos das eleições girais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. Vale relembrar que, se a Unita e os pares não tomarem posse, poderão não concorrer às próximas eleições. E as eleições de 24 de agosto, no último disputadas, por oito partidos, deram duvidosa e contestada a vitória ao MPLA e consequente reeleição do João Lourenço à presidência da República, cuja tomada de posse deve acontecer no dia 15 de setembro na Praça da República, em Luanda. Os resultados, tanto os provisores quanto os definitivos anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, foram previamente contestados pelos partidos políticos com destaque à Unita, Casa CE e pela maioria da população angolana, acusando do governo de ter violado o direito do povo que expressou a sua vontade nas urnas. Entretanto, vozes da sociedade civil e analistas políticos têm estado a debater os chumbos sucessivos dos recursos da Unita e da Casa CE, né, família? E aí, basicamente, isso pelo Tribunal Constitucional e a CNE, cuja finalidade seria reclamar nos termos da lei a forma para estes poucos transparentes como se conduziu todo o processo eleitoral. Isto, ou melhor, a isto junta-se a discussão dos militantes e simpatizados, sobretudo, da Unita sobre a tomada de posse dos 90 deputados que conseguiu, segundo resultados divulgados, o que para muitos teria traição ao povo que confiou o seu voto na alternância do poder, quando, nos mais variados círculos, os resultados definitivos e vitória do MPLA foi tido como uma autêntica comprovada fraude. Sobre isso, o analista político e jornalista angolano Ilídio Manuel, segundo constatou o Angola 24 horas, questionou se que os defende a Unita não deve tomar posse em um parlamento apostando pela política e de cadeira vazia. Já leram o artigo 145, ineligibilidade e impedimentos que, em caso da renúncia do mandato, poderá comprometer seriamente os futuros candidatos à Assembleia. O que ganharia a Unita com a política de cadeira vazia? Para Ilídio Manuel, significa que Adalberto Costa Júnior e Pares não tomarem posse, poderão não concorrer às próximas eleições, provavelmente, para Gaudio ou Graudio dos círculos do poder e arredores. Este artigo sublinha, constitui, mas, uma das muitas armadilhas que o M criou no sentido de embaraçar a oposição e perpetuar o seu poder de mando. Acrescentou que os internautas, sobretudo os radicais, né, que disparam primeiro sem fazerem perguntas, depois, se não as fazerem, devem ser mais cautelosos no uso das suas expressões, visto que, contudo, ou nem tudo, se resolve com euforias e emoções descontroladas, e menos que queiram empurrar a Unita para o abismo, enfraquecendo-a. Não sou desse partido, mas faço votos que eles, os demais partidos da oposição, sejam fortes, de forma a melhorar a qualidade da nossa democracia. Eles já questionaram qual seria a margem de manobra da Unita fora da Assembleia Nacional no sentido de pressionar ou empelhar a realizar as eleições autárquicas. Se ainda com a Unita dentro do parlamento lhes brincam, imaginem o que aconteceria com os quatro fora deles, conforme o jornalista disse, perguntou, né, disse finalmente que o discurso dos lexos e da mordomia pode estar ser agendrado no sentido de passar a mensagem de que uma tendência materialista e de venalidade no seio da oposição não há democracia sem uma oposição de contrapoderes fortes, né, fonte, né, como é que fala? Ya, Angola 24 horas e MSTV, né, família? É basicamente isso, né? O Jota Privado, o que é que tens a dizer sobre essa situação? Mano, só lamento, tá entendendo? Só lamento mesmo, né, ya, só lamento. Tem muita coisa que eu irei falar ainda sobre essas situações, ok? O vídeo de hoje foi esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem porque está uma notícia, vocês não sabiam de saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a familiarização, Santos, para aprender a familiar e a familiarização continua, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante, é tudo muito, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você maninha.